Fala time, tudo certo? Olha só, muitos empresários nos últimos meses me escreveram perguntando ou pedindo indicação para o profissional, para algum profissional assumir a área comercial da empresa deles e provavelmente você já se perguntou poxa, será que o André pode me ajudar nesse sentido? Eu tenho duas notícias importantes para te dar que uma delas é ruim e a outra é bem legal, bem boa mesmo porque é o seguinte, a notícia ruim é que esse profissional que você está buscando no mercado, um profissional com competência, com conhecimento com vontade de estruturar uma área comercial e fazer a sua empresa realmente crescer mais rápido do que ela já está crescendo esse profissional, ele existe, só que ele já está trabalhando para uma empresa então a sua proposta no sentido de contratar uma pessoa, de buscar alguém é que ele já está trabalhando então a sua proposta tem que ser uma proposta realmente irrecusável e se eu fosse ajudar hoje você dando essas recomendações, eu quase que iria ferir um código de ética aqui recomendando um profissional, por quê? Porque os que eu tenho mais aproximação já estão trabalhando dentro de um cliente meu ou da consultoria ou da mentoria então esse profissional eu conheço, ele está no mercado, alguns deles inclusive foi preparado por mim, mas eu não posso recomendar porque os que eu conheço e que poderia trabalhar na sua empresa eles já estão trabalhando para algum cliente meu agora, vem a notícia boa que eu espero aqui sem hipnose ajudar você a criar na verdade uma consciência mais próxima do que é realidade para a maior parte dos meus clientes que estão fazendo a mentoria ou que passaram aí pela consultoria o que que acontece, né? quando a gente vai preparar um profissional para assumir a nossa área comercial a gente tem que voltar um pouco aqui algumas casas para entender o que que está acontecendo aí na sua empresa será que você tem um produto que é escalável você tem uma empresa que você consegue rampar uma equipe de vendas de forma bem rápida e por isso você está buscando alguém para assumir essa área comercial porque você já fez isso já tem um processo rodando de vendas da sua empresa e você precisa delegar essas atividades para uma pessoa esse é um ponto a ser considerado aí na hora de contratar um profissional agora, bom André eu não tenho expertise na área de vendas eu não conheço parte de negócios o meu negócio é parte técnica desenvolvimento e é ali que eu quero trabalhar então por isso que eu quero delegar isso para alguém muito cuidado nessa hora porque se você for delegar uma atividade que você não sabe fazer muito bem ou que você não conhece muito bem o processo muito provavelmente você já errou nesse sentido aqui do que eu vou falar você delargou ou simplesmente botou na mão de uma pessoa que não conhecia também esse processo e a coisa caiu por terra a coisa não andou como você esperava então muito provavelmente esses erros estão acontecendo aí na sua empresa presta bastante atenção se você está conseguindo gerir os profissionais da sua empresa por conta da falta de conhecimento ou você não consegue gerir porque eles também não conhecem aquilo que você precisava gerir com quase maestria então esse é um problema bom e a notícia boa que eu quero dar é que você tem um caminho mais rápido para seguir você consegue estruturar melhor a área comercial contratando qualquer pessoa desde que você conheça processos e estratégias de vendas então primeiro ponto desenha um processo de vendas aí na sua empresa de ponta a ponta olhando obviamente o foco do seu negócio qual que é o posicionamento da estratégia que vocês querem adotar não simplesmente vender o seu software para qualquer tamanho de empresa qualquer lugar do Brasil usando a internet ou não a gente consegue fazer isso então é muito importante você definir foco e posicionamento o segundo ponto importante para você considerar montar uma equipe interna para fazer as vendas é que você precisa ter uma apresentação show de bola e eu não estou falando aqui só de missão, divisão, valores ou o software como um todo é uma apresentação show exatamente como nós estamos vendo aí empresas grandes fazendo boas apresentações olhando o benefício do software então entenda que o software é o meio pelo qual você, a sua empresa entrega alguma coisa e aí é nesse ponto que você precisa montar uma boa apresentação o que você entrega para o seu cliente ao utilizar o software então é isso que você precisa focar esse segundo ponto o terceiro ponto não menos importante do que o primeiro é definir como você vai cobrar resultado dessa equipe que você quer montar uma vez que está definida essa regra do jogo você consegue amadurecer amadurecer esse viés de gestão esse ponto de gestão junto com a equipe por mais imatura que ela seja então é importante você considerar esses três pontos olha é bem importante eu fazer um convite aqui nesse vídeo para você participar de um evento que nós vamos fazer nos próximos dias chamado imersão venda do software fique acompanhando aqui os nossos vídeos acompanhe o story liga o alerta aqui dos meus conteúdos porque a gente vai compartilhar mais nesse sentido e quando o evento estiver pronto para você se cadastrar a gente já vai fazer o convite lá para você espero que você tenha gostado compartilhe com quem você acha que precisa compartilhar esse vídeo aqui e escreva aqui nos comentários se você tem mais um ponto mais uma observação ou algum tipo de dica que você precisa do meu apoio a gente vai produzir para você um grande abraço e até breve e até breve e até breve